Numa véspera de Natar, passou-se o que vou contar, no arraiá do sertão, eu conheci a Ritinha, essa linda caboclinha, tinha uma rosa branca na mão. Passando pelo jardim, pedia a rosa pra mim, ela disse sem demora, vá à missa na igrejinha, eu te darei a frosinha no artar de Nossa Senhora. Eu montei o meu cavalo, e põe na missa do galo, na igrejinha do arraiá. Deus perdoe por eu dizer, mas eu fui lá só pra ver, acabou o clínio a chegar. Num trole foi a Ritinha, o seu pai e sua mãezinha, meu irmão e da criança. Saíram de Tardezinha, com destino a igrejinha, a duas léguas de distância. Depois que a missa acabou, como a Rita não chegou, em Roma o rancho voltei. Assim que clareou o dia, no ar toda a serrania, com triste quadro avistei. Ritinha e a família inteira, caíram na ribanceira, nenhum deles se salvou. A rosa ficou murchinha, com o sangue da Ritinha, de branca se avermelhou. Hoje eu guardo comigo, e levarei pro jantico, a flor que a tempo secou. Me conformo co destino, na certeza que eu divino, a de unir o nosso amor.